Fala galera, beleza? Então mano, hoje eu vou tá levando a minha bike na bicicletaria aí Pra fazer a sangria do freio né mano, pra quem não sabe que é sangria de freio galera É... vai trocar o óleo, pra quem sabe que é freio hidráulico, aquele freio a óleo Então eu tenho meu freio há 3 anos já, desde quando eu comecei o canal E eu nunca troquei esse óleo dele, sabe? E tipo, os caras falam que é bom trocar uma vez por ano, entendeu? Então como eu nunca troquei, né? Então é bom às vezes eu pelo menos pensar em trocar né véi Então eu vou... depois de 3 anos né mano, agora eu vou lá trocar, fazer a sangria dos freio Trocar os óleos tudo, pegar o óleo novo E vou gravar, vai ser tipo meio que um daily vlog isso Vou ir lá gravar trocando, gravar a cor que vai sair do óleo mano Que vai ser, acho que vai ser podre esse óleo, tão ruim que vai dar 3 anos né mano E eu vou fazer a troca do óleo dos freio, isso vai ser em outra cidade né Então eu vou de carro tudo, já botei a bike no carro E é isso então galera, acompanha o vídeo aí que vai ficar louco Chegamos Atrás do Rafael Deixa aí Ô vagabundo Essa cara de cu aqui, pia Cara pai, aqui é você Que que foi ô cuzão? Senta neguinho xeretão, quica neguinho xeretinho Que que foi ô? O que teve? Ó o bonézinho do Marcos Ô velho, não deu pra ter fim que a GoPro Tava sem bateria Põe aqui, vai ser, ah vou ver, tirar do super view né Ah, nem ligou Ah, eu trouxe o celular mesmo, é nóis Ah, celular velho aí, filma até melhor Trava em 4K rapaz, tá tirando Ah, 4K Celular fazendo vídeo em 4K, ele não aguenta ficar 10 minutos ligar Ah, eu pensei que ele não aguenta ficar ligado com 4K, mas é isso aí Vamos lá buscar a bike lá ô viadinho Onde tá? No carro Hum, tá Não, trouxe no helicóptero ali, tá ligado, tá pendurado Ah, pode crer Daqui a pouco o cara vai trocar o paraquedas já, aí cê não aí pega Vou levar a bike lá no negócio, tá porra, quase derrubei tudo A bike dos caras aí, filha Ô Tem race Ah, cê tá frango, Rafael, cê não vai conseguir nem pegar porra, mentira Não, não vou desenhar mal pra cê não, velho É, pera Então só vê os baitolinhos Vai, filha Ô, falando nisso, vamo pesar esse trem, os caras ficam tudo de modinha Vai cair escada, eu falei pra ele que vai cair escada Mano Ó Esse aqui é pro arcanjo que fica cheio de frescurinha De pesar a bike dos outros, aqui ó arcanjo, aqui ó, vai Vamo ver quanto cê vai dar a escada aí Se quebrar a minha escada, cê vai dar outra Se quebrar a escada, cê vai dar outra Se quebrar a escada, vou dar outra não, filha Aqui é pra pesar a bike de 12K, ai minhas costas Ah, ó, 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 ó a choradeira É esse cara tão pesado Ah, nem que tá tão pesado Pera aí, velho, tem que estabilizar, olha aqui, ó Ah, quanto que deu a dor, esqueci quanto deu do cara lá Aí arcanjo, ó, 16K, hein 16K A bichinha Olha o zaro aqui, o retardado 16K, mano É quase 5K mais que minha bike Ah, dá um zaro de carbono pra nós também Doa? Ah, esses zaro, esses zaro aí, esses zaro aí não aguenta nem descer meio fio, rapaz É nada É nada Você é louco, velho, as bike gringas Olha a fullzinha Espera alguém voltar aí pra nós mexer na bike lá, ó Barrei-se Ó, clubinho ardido Então injetou o óleo em aqui, moleque Se liga Como é o meu nome? Não sabe o meu nome não Eu quero só filmar, a cor que vai ser esse óleo aqui, velho É só o que entrava aqui, não É, então você não ia nem somar Nossa senhora Ó a cor Três anos, velho Toma, mano As mangueiras bateram apodrecido já, velho Também o óleo tá mais grosso, não sei o que Deixa eu ver Nossa O que tá preto Porque o Autos eles ainda não Nunca foi feita uma sangria, velho Nunca Durante três anos Desde quando eu comprei, três anos sem você sangria É, a primeira é agora, né, moleque Aí, o freio já foi Pô, vai ficar novo Se liga Outra coisa já, velho Vê o lado aí que é Aí Pra cá, velho Tá porra, vai cair o negócio Aí, moleque Agora, o óleo negro Olha a cor essa bosta Vai, ô, enfermeiro Apaga depois Apaga, velho Vou voltar a pegar lá Sempre fala isso Não, mas eu vou no trás, velho Você tem que achar os companheiros, velho Aí, moleque, tá pronto O brau Patrocinou o Sangreva Nois aí sim, moleque Aí, eu gosto, hein As ideias desse dedinho Não, dá um salve O Loja das Bicicletas Sábado inaugurando Lá em Apucarana Você que é de Jandaya Apucarana, em toda a região Vem pra Loja das Bicicletas Dia 14, a partir das 9 horas da manhã Rua Padre Severino Cerute Número 195, lá em Apucarana, beleza? Valeu, galera Turma, na moral, fala bonito demais, velho Fala bonito demais É muito como locutor Pô, very safe Falou, mano Depois de pau, cola aí Pô, valeu, Rafael Pegado que é nóis, né, moleque Agora, vamos testar a baiquinha aqui na cidade Que nós nunca andou na vida, né? Só o brau, moleque Ó a bike do moleque Uuuu, Scottzinha Zica, moleque, bora Pera aí Pera aí Para de gravar não O freio ficou no grau, velho Mas o bagulho apertado, hein? Isso é louco Então aí, galera Acabamos de fazer a revisãozinha no freio, ó Tá novo, moleque Tá novo Fica outra coisa pra frear Ele, sei lá Tá bem melhor quando você aperte assim Enquanto pra descer Que eu testei Ele tá bem melhor Né? Tá até meio sujo aqui ainda Que o cara falou que no começo vaza um pouquinho Mas, né Tá suave E então, ó Na sangria do freio, né, mano Depois de três anos, né? O certo é fazer a cada um ano No mínimo, né? No mínimo isso, né? Acho que no máximo, na verdade Falei errado No máximo um ano Mas aí, ó A baiquinha ficou no grau, moleque E... Nessa parte do último vídeo Que eu fui descer essa calçada aí, mano Ela tá Ela é meio apertada, tá ligado? Então, tipo Eu passei muito perto da árvore Nem deu pra descer rápido, mas... Tá bom Deu pra testar mais ou menos o freio Mas é isso aí, galera Trampo ficou top E... Logo, logo Tem uns vídeos mais da hora, galera É porque tá foda de eu gravar vídeo, mano Porque eu tô no terceirão, tá ligado? Então, a correria maior e é foda Aí, nos dias que dá pra gravar, não é grava Mas, né É isso aí, rapaziada Like, favorito e... Falou!